mais um coisa da roça né então eu vou passar pra você já está tendo as galinhas né não é muito o galo não é muita é pouca tem bastante chocando então tá pouca elas são pouca né tem umas ali mais presa agora são poucas porque elas não tem comeram hoje né elas comem bastante então é isso que vai avançar olha lá o galo é só mansinha tudo mansinha ó elas vêm comigo passinho de pegar também até agora elas subiram né um pouco o pasto foram comer pasto aí tem uma chocando ali dentro uma caixa de galinha dos pintinhos tem uma chocando agora vou mostrar agora vou mostrar os meus pintinhos gente ó tem que ter cuidado que eles saem pra fora olha gente o que eles fazem ó eu rio porque o preguiço saiu pra fora né vou fechar se eles não escapam rapidinho ele destrói tudo come tudo ó olha que rapidez que eles comem que alegria e aí 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 Alguma galinha grande ficou ela, né? Eu não sei, ó. Só que ela come, ó. Ela come, mas depois ela fica dando esses negócios aí, que eu não sei o que que é. E ela não morreu, ela já botou, chocou, né? Ela já botou ovo, já chocou. Mas eu fiquei com dor, não deixei ela chocar, porque ela tem que ficar bem aí. Aí, ó, ela come, não é mal. Mas de repente, talvez esse negócio vira a cabeça pra cima. Eu não sei o que que aconteceu com ela. Desde bebezinha, que ela é assim, né? Bebezinha galinha, né? Desde pequenininha. Olha lá, tá vendo? Ela olha. Ó, tá vendo? Até hoje eu não entendi, ó. Olha o jeito dela, ó. Não sei se ela quebrou o pescoço. Acho que quebrou o pescoço não, né? Porque ela vira a cabeça e tudo, ó. E ela tá aí, ela corre e tudo, ó. Ela gosta de milho. Ó. Ela gosta de milho. Tá o outro, né? O outro tá no meio, né? Aí, ó. Ela é bravinha também. Não é matinha, não. É bravinha. Ó, mas ela gosta de milho. Eu tenho dó dela. Eu preciso tratar, né? Porque os outros espertam que ia comer o milho dela. Olha, gente. Se tiver alguém aí que sabe, né? Que doença é essa. Porque eu não sei. Então, deixa os meus comentários lá, falando. Pra mim saber que doença é. Porque até hoje eu não sei que doença é essa. Então, se tiver alguém aí, né? Que vê. Que sabe que teve alguém. Que teve... A galinha que teve essa doença, né? Que me falam, né? Fala aí nos comentários aí. Tá bom, gente? Um beijo de dar teu joinha. Se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau.